Errar é humano, eu já te disse Errar é humano, eu já te disse Mas voltar pro seu ex já é burrice Mas voltar pro seu ex já é burrice Mas voltar pro seu ex já é burrice Uns namorando, eu sigo livre Uns namorando, eu sigo livre Fico de fora só observando o chifre Hoje eu tô sensacional De te soltar o beat que hoje eu vou descer no grau De te soltar o beat que hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau Sofro por um, mas beijando outra boca Sofro por um, mas beijando outra boca Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Eu pego mesmo e dez é pouco Eu pego mesmo e dez é pouco Pode jogar água que eu tô passando o rodo Pode jogar água que eu tô passando o rodo Pode jogar água que eu tô passando o rodo Hoje eu tô sensacional DJ soltar o beat que hoje eu vou descer no grau DJ soltar o beat que hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau Eu pego mesmo e dez é pouco Eu pego mesmo e dez é pouco Pode jogar água que eu tô passando o rodo Pode jogar água que eu tô passando o rodo Pode jogar água que eu tô passando o rodo Hoje eu tô sensacional DJ soltar o beat que hoje eu vou descer no grau DJ soltar o beat que hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau Hoje eu vou descer no grau